Meu bem, olha isso aqui, meu bem. Novo surto de gripe se espalha pelo Brasil e estados já registram mortes. Meu Deus, gente, como assim? O Brasil inteiro tá gripado. Os hospitais estão lotados, meu bem. A sorte é o seguinte, eu conheço um chá, chá caseiro, receita caseira de vó, que melhora gripe, tosse, resfriado, sinusite, acaba com tudo isso. Nossa, meu amor, já me mostra. Essa notícia é preocupante, então vamos lá, vamos lá e fechar agora, vem cá. Vamos. O que você me diria se em poucos minutos eu ensinasse uma receita caseira que irá aumentar a sua imunidade, auxiliar na limpeza dos seus pulmões, além de tirar o catarro e a tosse? São muitos benefícios em poucos minutos. Fica comigo, que iremos ensinar essa receita maravilhosa. Nesse primeiro momento, utilizaremos uma cebola roxa, que é poderosíssima para aumentar a sua imunidade. Ela é anti-inflamatória, antibacteriana, analgésica, além de fazer bem ao coração e auxiliar no tratamento da asma. Ela também tem um grande benefício para o seu pulmão, para espectorar secreções e catarro. No primeiro momento, você irá cortar ela em pedaços pequenos. Vamos também acrescentar um dente de alho. O alho combate vírus, fungos e bactérias. Também como a cebola, ele é um excelente anti-inflamatório e um potente anti-expectorante. Os dois juntos irão tratar na espectoração das secreções, catarro, faringe, laringe e até mesmo no pulmão. Trata também resfriados e tosses. Feito tudo isso, você irá juntar e levar para o fogo para cozinhar, para liberar toda a substância que tem nesses dois ingredientes. No fogo, pessoal, iremos acrescentar os ingredientes em 300ml de água. Isso já será o suficiente. E em seguida, é só deixar ferver por 5 minutos. Enquanto a água vai fervendo, já deixa nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. E me conta se aí na sua cidade também está tendo esse surto de gripe. Se quiser receber mais vídeos como esse, deixa nos comentários, eu quero. Eu irei responder todos e irei te enviar diariamente conteúdos incríveis como este. Depois de ferver, você perceberá que a água fica um pouco rosada. Após esse processo, você irá coar o chá. E na sequência, é só adicionar um limão ao líquido. O limão, pessoal, é rico em vitamina C e também irá fortalecer o sistema imunológico. Você irá ver que a cor ficará mais evidente após o limão reagir com o líquido da cebola e do alho. Depois, é só acrescentar uma colher de mel. O mel, pessoal, ele é um potente antifúngico e antibacteriano, além de ser antiviral e aumenta também o sistema imunológico. Com todos esses ingredientes juntos, você irá tratar todo o sistema respiratório, limpando seus pulmões, tirando secreções e também vai aliviar as rinites, sinusites, asmas, bronquites e até mesmo a gripe que vem afetando várias pessoas nesses últimos dias pelo Brasil. Esse chá, pessoal, contém muitas propriedades benéficas para a saúde. Tome 100ml por dia, em qualquer horário que preferir. Eu espero que vocês tenham gostado. Abraço e nos encontramos em breve por aqui para mais dicas, truques e receitas para a sua saúde. Tchau, tchau! Quai, seu app de vídeos curtos.